Fui convidado pra cantar numa fazenda Numa festança que tinha lá no sertão Peguei a viola e a montei no burro preto Só a galope eu andava no estradão Meu companheiro saiu um pouco atrasado Seguindo o rato que via no areião Passando a mata logo vem de tardezinha Na vez de instante ouvi o estalo do rojão As nove horas que nós cheguemos na festa Logo de cara já achemos confusão Mas assim mesmo entre monopalizado Romou no meio bem no claro do lampião Pra um sujeito que acompanhava a sanfona Tocava viola e seu parceiro ao violão Mandei depressa que retira ser do lado Era nós dois que prosseguia a função Mas o sujeito tinha forma de valente Fez cara feia e falou pra povo ação Não admito gente aeio nesta terra Que vem de longe querendo bancar o mandão Se tem respeito não devia entrar pra dentro Fica pra fora espiando lá no portão A respondi vocês tão muito enganado Vocês caíram na unha dos caviões Na minha viola fiz o primeiro pontiado Cantei a moda fazendo uma saudação Fui convidado para a noiva e nesta festa Cantar de viola junto com o meu irmão E a moçada que dançava nesta hora Valoram junto melhorou a situação E o testeiro que ficou mais animado Falou pra nós que estão donos da diversão Os dois sujeitos que estavam lá do lado Tava pra fora encostadou no paredão E era ali perto como galo sem espora E nessa hora começou a discussão Poucas palavras saíram e foram-se embora Preciso abraço e muito apertou de mão E nós saímos dela foi de madrugada Ficou saudade ao morador daquele chão Ficou saudade ao morador daquele chão Ficou saudade ao morador daquele chão